Oi gente, mais um super vídeo, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema hoje é Buscou saber de você na espiritualidade. Saiu arrepiado e até... É, gente, alguém foi buscar a espiritualidade para saber de você. Vou revelar quem é essa pessoa e o que essa pessoa descobriu ou queria descobrir em relação a você, tá? Lembrando que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Esse é o WhatsApp para você que quer participar das promoções e também das nossas consultas completas. Todas as cartas são preparadas antes do vídeo começar, por isso que eu não passo horas aqui embaralhando as cartas, tá? Porque tem sempre alguém para falar, né? É... Quando a gente incomoda, tem sempre alguém para falar. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos espirituais. Isso é muito importante. Bom, uma pessoa buscou saber, buscou saber de você através da espiritualidade. Vou revelar quem é essa pessoa e que essa pessoa acabou descobrindo ou tentou descobrir, tá? Bom, antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que tem um vídeo novo, você seja notificado ou notificada, tá bom? Então, isso é muito importante. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal amarelo. Faça a sua escolha. Caso você não consiga fazer a sua escolha, tem uma pausa no vídeo. Eu vou começar para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal verde, quem foi essa pessoa que buscou a espiritualidade para saber de você? Traz para cá a sua energia. A nossa energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha, tá? Coloque três vezes o número 7, a palavra gratidão, para que a Dona Maria Padilha possa agir na sua vida. Bom, o 3 de Paulo fala o seguinte, essa pessoa que buscou a saber de você, através da espiritualidade, é uma pessoa que tem como desejo... Primeiro eu vou falar para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Depois eu vou falar para quem está conhecendo alguém, tá? Simples assim. Bom, vamos lá, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa buscou a espiritualidade com o desejo de ter uma renovação na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa quer voltar a falar com você, quer se comunicar com você. E acredita que através da espiritualidade isso vai ser possível, tá? Essa pessoa vem pensando em você, esse ser humano aqui vem pensando em... Tem um momento onde ele ou ela possa conversar com você. E por isso essa pessoa está querendo escolher o melhor momento para fazer isso. E através da espiritualidade essa pessoa acredita que possa facilitar para que essa conversa aconteça, tá? Esse ser humano já não quer mais esperar. Acha que o melhor momento é esse para sentar e conversar para que vocês resolvam a situação de vocês e possa ter uma oportunidade de crescimento. Ou seja, essa pessoa quer conversar com vocês, ser humano que já teve na sua vida, esse ser humano que vocês já tiveram uma história. Essa pessoa quer vir até você e está usando a espiritualidade para isso. Buscou a espiritualidade para ver se caso eu faça isso, se você vai realmente dar uma brecha, se você vai abrir um espaço para uma aproximação. Essa pessoa aqui acredita muito, tá? Em ter uma harmonia com você. Por quê? Porque a mensagem da espiritualidade lá foi uma mensagem positiva, ok? Então isso encheu essa pessoa de esperança. E essa pessoa agora acredita que você é o caminho ideal para que ele ou ela obtenha essa boa notícia. Boa notícia de quê? De vocês se acertando, de vocês conversando, tá? Então essa pessoa vai usar toda a sabedoria e vem até você de uma forma amigável, de uma forma tranquila, buscando realmente uma reaproximação de uma maneira mais tranquila, tá? De uma maneira aonde não te assuste, aonde vocês possam conversar de uma forma amigável, sem jogar nada na cara de ninguém. Então essa pessoa vem pensando nisso com frequência e foi sim buscar ajuda na espiritualidade para facilitar esse caminho. Planeja agir, tá? Muita gente na situação já demorou muito, mas esse ser humano agora planeja agir, planeja agir, está tomando coragem, está determinado ou determinada a tomar uma posição para poder buscar essa relação. Ou seja, vai se mexer. Bem claramente é isso que quer dizer. Vai se mexer, vai vir até você, está tomando coragem para isso. Essa pessoa vai sentar com você, vai te contar toda a verdade, vai te contar tudo que ele ou ela quer falar. Depois dessa conversa verdadeira que vocês vão ter, isso vai fazer total diferença. Essa conversa onde esse ser humano vai demonstrar por você muito desejo e vai demonstrar que quer sim agarrar essa oportunidade. Essa pessoa acredita que a união de vocês podem acontecer novamente. E essa pessoa vem te propor algum tipo de relacionamento também, tá gente? Vai agir com honestidade. Essa movimentação vai acontecer com esse ser humano que está nesse momento com um bom senso, tá? Essa pessoa sabe que precisa te pedir desculpas, sabe que esse é o melhor momento para agir, porque a espiritualidade eleitou essa pessoa. Bom, esse ser humano aqui, eu falo para você, gente, é uma pessoa que vai até se declarar para você. Está com muita saudade, tem apego a você, por isso deseja essa reconciliação. Recorda muito de muitas situações que vocês vivenciaram, tá? As situações boas, as situações ruins, num somatório em geral, essa pessoa acredita plenamente que não encontrou ninguém, nem que tenha chegado a metade que você é, tá? E essa pessoa agora vem e vai te falar isso olhando nos olhos. Essa movimentação vai ser uma movimentação que vai trazer transformação para ambos. Tanto para você como para ele, tá? Fato é que esse termo, esse afastamento vai acabar, porque essa pessoa está com a mesma intenção que você está de equilibrar a sua vida e controlar realmente o seu destino. Essa pessoa vem para ficar com você. Essa leitura foi para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Agora vamos ler para você que está conhecendo alguém, tá? Ou que quer um novo amor e já tem uma amizade com essa pessoa ou está conhecendo. Essa pessoa buscou a espiritualidade para saber se você é a pessoa que ele ou ela estava esperando. Agora essa pessoa teve uma confirmação e por isso planeja agir, planeja realmente investir em você, acreditando que você vai trazer estabilidade, você vai trazer uma harmonia e bons momentos para ele ou para ela, e por isso essa pessoa vai investir em você, acreditando no mundo e nesse amor, nessa relação que vocês podem construir aí. Eu falo para você que essa pessoa aqui vem com muita firmeza agora, vem com muita comunicação, vem realmente querendo se chegar de todas as formas, você vai notar uma diferença. Essa pessoa está tomando coragem para te falar alguma coisa. Vai ser muito bom que essa pessoa vai te falar, vai te trazer clareza. E eu vejo depois dessa evolução que essa pessoa vai ter, vocês iniciando o relacionamento. Claro que cada pessoa vai relacionar um tipo de relacionamento, tá? Uma amizade colorida, uma paixão, uma coisa mais séria. Aí a manifestação vai ser de quem está na relação, tá? É uma tiragem para várias pessoas. Mas sim, você vai ter um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa vai arriscar, tá? Como você também vai arriscar. Eu vejo vocês tendo muita felicidade juntos. E sim, a sua vida vai andar, a sua vida amorosa vai começar a prosperar, tá? Por quê? Porque a sua mentalidade está diferente. Você hoje acredita sim que você pode ser feliz. E por isso, felicidade você vai obter. É o que a espiritualidade manda te dizer. O que ficou para trás, você realmente vai deixar para trás. Eu vejo você se desgarrando de uma energia de alguém que passou na sua vida. Acabando com toda aquela esperança que você tinha com essa outra pessoa. E agora você vai pensar mais em você e sua vida amorosa vai andar de uma forma muito benéfica. Eu vejo aqui você colhendo aí um novo amor com muito desejo. Eu vejo a situação rápida acontecendo aqui. E você iniciando um relacionamento, tá? Em poucos dias, para você que quer um novo amor, escolher o cristal verde. Coloque a palavra gratidão nos comentários aí. Bom, vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. A letra é apenas para tentar encaixar o maior número de pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido. Temos uma letra R. Segunda letra, a letra M. Terceira letra, a letra D. Quarta letra, a letra U. Do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, a letra K. Sexta letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que buscou espiritualidade para saber sobre você. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, Minha Cidade Maravilhosa. O pessoal de São Paulo, o pessoal também lá do Paraná, o Muarama, o Muarama. O pessoal de Porto Alegre, o pessoal da Bahia. Salvador está sempre aqui, né? Fala para mim a sua cidade, o seu estado. Fala para mim de onde você está falando que eu vou mandar o Luar para você. E quem quer live no canal, escreve nos comentários aí. Bom, opção 2, o cristal amarelo. Uma pessoa buscou espiritualidade para saber de você, tá? Eu vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá bom? Mas antes, não esqueça de participar das minhas promoções. É! Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu whatsapp é o 2198-655-6776. Você vai mandar uma mensagem e vai receber uma outra mensagem te explicando tudo o que você tem que fazer. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá bom? De segunda a sexta. Tem muita gente que tem preguiça de ler mensagem, mas tem que ler, tá gente? É para facilitar o atendimento. Para você que escolheu o cristal amarelo, uma pessoa buscou a espiritualidade para saber sobre você. Vou revelar quem é essa pessoa e o que essa pessoa descobriu ou o que essa pessoa foi aconselhada ou aconselhado a fazer. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois eu vou ler para você que está conhecendo alguém, você que já conhece alguém, você que quer um novo amor. Bom, Valete de Paus, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, esse ser humano aqui buscou a espiritualidade realmente para saber como você está. Se você está com alguém, se você ficou com alguém, se você ainda gosta dele ou dela. E essa pessoa teve uma grata surpresa, saiu aqui que você ainda pensa nele, sim, ainda pensa nela e falou também de atração. Assim como ele ou ela tem atração por você, você também tem por essa pessoa. Essa pessoa ficou sabendo disso? Por isso essa pessoa vai querer agir, essa pessoa vem na sua direção tentando acabar com esse afastamento que já dura bastante tempo. Pronto de você, a vida dessa pessoa não foi nada legal, tá? Essa pessoa não viveu feliz, apesar de tentar demonstrar que estava bem, não deu certo, não estava bem. Pensa em você muito, por isso que você também pensa nele ou nela. Esse afastamento foi só pela mente, tá, gente? De coração, vocês estão sempre ligados, tá? Então, esse distanciamento vai ser, sim, encerrado. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer algum tipo de viagem para vir até você. Essa pessoa realmente vai te procurar, acreditando numa oportunidade de vocês sentarem e conversarem, para que vocês possam acabar com esse afastamento de uma vez por todas. Para algumas pessoas, essa pessoa está até mudando para a sua cidade, tá? Cada caso é um caso. Mas fato é que essa pessoa recebeu orientações, orientações essa que encheu esse ser humano de esperança. a ponta dessa pessoa ficar muito feliz e acabar com o medo que tinha de ter perdido você para sempre. Essa pessoa aqui é um ser humano que, longe de você, passou por grandes momentos de reflexão. Por quê? Porque, como eu falei, a vida dessa pessoa não deu certo, tá? Essa pessoa tentou, sim, seguir a vida, mas você não saía dos pensamentos. Então, essa pessoa não vai lutar mais contra isso. Essa pessoa vai ceder, buscando um equilíbrio, uma estabilidade para a relação de vocês, uma harmonia. Vêm momentos bons entre o casal aí. Essa pessoa tem sentimentos, sim, por você. Errava porque não falava. Hoje, essa pessoa tem essa consciência. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que está realmente vivendo um momento diferente, está com mais sabedoria, está com mais vontade de ser feliz, tá? À medida que o tempo passa, as coisas começam a encaixar mais e a pessoa entende que, para viver a felicidade, só depende dele ou dela. Vem aí, essa pessoa, na sua direção. Já faz planos para poder vir até você. Essa pessoa vai equilibrar as coisas, tá? Eu vejo uma justiça sendo feita nessa situação para você. Onde o relacionamento que você queria vem e vem de uma forma melhor do que você até desejava. Essa pessoa está tomando coragem, está determinada ou determinada a tomar uma posição e vai te procurar, evitando as discussões, evitando as brigas. Essa pessoa vem até você de uma forma que talvez você nunca tenha visto, tá? Por quê? As pessoas só valorizam quando realmente o ser humano se afasta, quando acaba, entendeu? E essa pessoa hoje sabe o seu real valor, tá, gente? E realmente vem aí momentos na sua vida onde a prosperidade amorosa vai florescer de uma forma que você vai se surpreender. Essa pessoa aqui, gente, vai se comunicar com você, vai tentar renovar as coisas, tá? Essa pessoa vai te falar o que pensa, o que quer, o que deseja. Vai falar que quer conversar com você e vai estar sendo honesta, tá, gente? Ou honesta. Vai parecer que é mentira, mas essa pessoa vai estar sendo verdadeira ou verdadeira. Essa pessoa quer criar uma oportunidade para que vocês possam obter uma conversa, tá? Então, se você gosta dessa pessoa, facilite essa conversa que vai valer a pena. É o que a espiritualidade manda te dizer. O Seis de Paus falar para a gente que essa pessoa aqui hoje acredita que o caminho certo é você. Essa pessoa acredita que você representa o caminho do amor, o caminho da felicidade. E essa pessoa vem com muita atração física, com muito desejo, com muito amor, com muito carinho, buscando ainda o relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa vai provar para você que estava errada, que estava errada. Vai realmente se aproximar da forma que você sempre quis. Vai retribuir o amor que você der. Vem notícias favoráveis, a espiritualidade estar ao seu lado, para que esse amor possa ser realmente o amor que você tanto buscava. Eita, Lele, salve Dona Maria Padilha. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Minha garganta está horrível já, gente. Há muita gente para entender. Bom, agora eu vou ler para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece. Esse ser humano buscou a espiritualidade para saber de você. Foi lá, bateu o tambor lá para... Essa pessoa aqui, gente, gostou muito do que ficou sabendo. Por quê? Essa pessoa ficou sabendo que você também tem desejo por ele ou por ela. E o que saiu lá foi falando o seguinte, que a situação de vocês vai se resolver com rapidez. Haverá envolvimento entre vocês, tá? Notícias inesperadas e muito desejo sexual. Ou seja, essa pessoa que você está conhecendo ou conhece, vocês vão sair, vocês vão ter momentos juntos, vocês vão ter momentos sexuais juntos, vão ter passeios. Depois disso tudo, que parece ser só o acaso, parece ter só uma ficada, aí que vem a grande surpresa, essa pessoa vai ficar preso ou presa a você. E vocês vão iniciar um relacionamento. Ou seja, vem convites aí para vocês, vem momentos aí que vocês vão sair. Depois que vocês saírem, vocês vão entrar realmente numa sintonia aonde vocês não vão querer mais ficar separados, tá? Eu vejo que essa pessoa está num processo de transição, essa pessoa realmente está se livrando de um passado que não foi bom, e vem você ter uma oportunidade para poder arriscar e ter um novo. Aqui são pessoas que querem um novo amor. Falo para você, esse ser humano hoje vai se abrindo cada vez mais com você. Uma pessoa que agia devagar ou se abria muito, porque sofreu, passou por algum tipo de decepção, só que essa pessoa está curado ou curada e agora vai investir nessa relação com você. Muitos de vocês, tá? Vão ter aí bons momentos com essa pessoa e depois vocês vão virar um casal. Vem uma harmonia muito boa aqui e uma grande possibilidade de vocês formarem até uma família para a maioria de vocês que escolheram o cristal da cor amarela aqui. Essa pessoa tem planos em relação a você, essa pessoa está determinada a investir em você, vai tomar uma decisão aonde vai colocar algo que planeja para te surpreender positivamente. Essa pessoa é o tipo de pessoa que vai querer te agradar, vai querer fazer suas vontades, vai mexer com a sua mente e você vai gostar muito. Você que está vendo esse vídeo, e você vai gostar muito do que essa pessoa vai fazer com você. Vai demonstrar desejo, haverá uma comunicação aonde vocês vão sentar e conversar e daí, gente, o crescimento desse relacionamento vai ser incrível. Sérgio Paus, fala que essa pessoa acredita que vai ter essa vitória com você, vai te conquistar, vai ter notícias favoráveis e amor retribuído. Que coisa gostosa. Se você gostou, coloque gratidão nos comentários. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, ou também do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigão Igor, tá, gente? Estou pensando em fazer um grupo, um grupo de namoro no WhatsApp, com orientação espirituais, hein? É, quem gostou da ideia, coloque aí nos comentários. Só pessoas boas, que lá eu vou jogar para ver como é que é as coisas. Tem muita gente solitária aí, né? Primeira letra do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. A letra J. Segunda letra. A letra E. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, Cambada de Chuva. Terceira letra, letra I. Quarta letra, letra X. Quinta letra, uma letra G. Sexta e última letra, letra W. Do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa que buscou espiritualidade para saber sobre você. Eu desejo que seu dia seja maravilhoso, sua tarde, sua noite, e que você consiga todos os seus objetivos. Que o povo cigano te abençoe hoje, amanhã e sempre. Fala que a gratidão nos comentários se você aceita. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.